Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades? Seus isquemias que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cendeu, foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, cendeu Foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Adele suas amizades, seus isquemias que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cendeu, foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, cendeu Foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Oh, mano!